Música Mais uma edição do tão esperado Fiender de Contos em Pitões das Júnias que ano após ano o crescimento e a influência público tem sido uma realidade. Esta edição contou com a parceria do projeto Adventure of Reading de Erasmus tendo como parceiros três associações. Uma de Pitões, outra de Santiago de Compostela e Milão, também representado. A quarta edição do Fiender de Contos alongou-se por três dias com inúmeras atividades durante a tarde e noite que fizeram lembrar os velhos serões junto às fogueiras. Uma tradição que Pitões das Júnias teima em manter e o sucesso que se tem vindo a verificar entusiasma não só a organização mas também quem participa. A presidente da freguesia mostrou-se muito grata e satisfeita com todos os que estiveram presentes. Afirmou ainda a nossa reportagem que ano após ano consegue-se melhorar e inovar conseguindo também que os habitantes de Pitões tenham uma participação ativa. Nós todos os anos estamos a alterar e a inovar. Este é o segundo ano em que neste Fiender de Contos fazemos a abertura com o projeto de aventura off-ridden que é um projeto Erasmus em parceria com três associações a nossa Associação de Pitões das Júnias que é a Associação Pós-Evolvimento de Pitões a Associação Chandobella que é a entidade coordenadora do projeto e a Associação Cultural Corte de la Carte que é italiana. Fruto disso, do trabalho que temos vindo a desenvolver nesse projeto foi possível ontem fazer uma noite onde aproveitámos fizemos a leitura de um texto, de um testemunho de uma pessoa de Pitões quando emigrou para a França e que consta na nossa monografia de Pitões das Júnias fizemos essa leitura encenada ou seja, cometendo uma parte teatral e depois o Fiadeiro nos restantes dias é à semelhança dos anos anteriores tem um contador pela tarde mais dirigido para o público infantil o contador à noite e no domingo também será assim fechará também com o contador à noite todos os dias teve uma animação um grupo musical música tradicional e digamos que estamos a conseguir ano após ano que haja a participação da povoação de Pitões não só entre eles mas com os contadores e com os visitantes nós o que queremos é com estas iniciativas culturais divulgar o nosso património e ao mesmo tempo abrir Pitões ao visitante e desenvolver a nossa atividade paralela que é a atividade turística que estamos a desenvolver conjuntamente com a atividade principal dos habitantes locais e é isso que nós pretendemos e estamos ano após ano a melhorar e a levar isto cada vez melhor em relação a este projeto internacional referiram alguns dos intervenientes que foi uma experiência enriquecedora para todas as partes uma parceria onde está envolvido Espanha, Itália e Portugal com a participação da Associação para o Desenvolvimento de Pitões A associação que foi convidada pela Chandovela que é uma associação de Santiago Compostela para fazermos parte de um projeto inserido no Erasmus ao qual demos o nome de Adventure of Reading onde faz parte também uma associação italiana que é a Corte de la Carta de Milão tem-se vindo a desenvolver ao longo de dois anos e terminou agora, terminou ontem com o Fiadeiro de Contos onde nós participamos e o Fiadeiro de Contos porquê? porque foi através do Fiadeiro de Contos que a Chandovela nos encontrou e nos convidou para fazermos parte deste projeto pronto, acho que tem que correr muito bem ao longo de dois anos fizemos muitos eventos, muitas entrevistas boas práticas criámos um guia metodológico criámos guias de leitura onde estão todos num site de Adventure of Reading e se pode consultar tudo que tem a ver com a leitura está lá, está lá inserido os materiais, o melhor lugar para ler as entrevistas todas que realizamos em Portugal, na Galiza e na Itália Allora, estamos muito contentos de estar a Pitoche é a chiusura do projeto europeu de Adventure of Reading é um projeto, é um projeto, é uma associação estratégica tra Xandovela, Santiago, la Corte da Carta, Milano e a PDP, Pitoche por la promoção e o desenvolvimento da lettura ad alta voce para adultos o projeto se chiusa lá, é a conclusão do projeto o que nós fizemos? o que fizemos? a Pitoche vimos que conseguimos abrir um belo espaço para a leitura para uma biblioteca nós, a Milano, nós trabalhamos sobre a figura do cantastorio do Quenta Quentos e a Santiago trabalhamos sobre a biblioteca vivente então, o contato dos livros humanos dos livros humanos estamos muito contentos de estar aqui estamos muito contentos de ter feito este projeto de ter trazido até aqui, até este ponto com eles, neste pueblo tão bonito e tão vivo sobretudo tão vivo Pitoche é um povo vivo não é que não há outra forma de dizer o alcalde de Pitoche e a associação APDP são uma força com que têm uma energia e uma gana de fazer de maneira que este pueblo se desenvolva de maneira não sei rica, grande é muito bonito isto é uma grande empresa que têm feito estamos muito contentos de fazer parte desta coisa Abel Neves Filho adotivo da Aldeia de Pitões conta como foi a experiência da sua colaboração nesta atividade Bom, eu participei ajudando a criar um não digo um espetáculo mas uma leitura pública de um texto que está incluído numa obra que é uma monografia sobre Pitões de Júnias e neste livrinho há um testemunho de uma pessoa aqui de Pitões que é o José da Carreira e que é um testemunho muito bonito sobre a imigração nos anos 60 sendo que há um testemunho vivo dele um testemunho oral que foi transcrito por um colaborador do professor Manuel Viegas Guerreiro essa pessoa, aliás, se me recordo bem o nome dele era Marcelino Fernandes e esse testemunho está escrito está em certo no livro e foi com esse texto que fizemos aqui uma leitura hoje juntando a esta leitura pequenos momentos de representação com os miúdos de Pitões que é o Gabriel, o Mateus e a Ana e aqui se fez uma apresentação com um cheirinho de teatro e neste contexto se inicia aqui hoje estes contos do Fiadeiro que irão seguir-se agora por mais dois dias e aqui eu estarei também para assistir ao que vier estar presente e aqui estou com gosto e penso que as pessoas também estão com gosto sendo que hoje aqui houve uma pequenina infelicidade mas enfim, estas infelicidades se tornam-se interessantes que é o facto de que podemos ver o céu de uma forma mais interessante porque falhou a luz e portanto estamos todos com o céu mais aberto e isso é bom dá-nos uma dinâmica de felicidade até mais interessante por estes contos ligamos-nos mais diretamente ao céu e aqui estamos muito contentes José da Carreira a pessoa que em tempos relatou a sua aventura da passagem clandestina de Portugal para a França não pôs estar presente por motivos de mobilidade esteve em sua representação o filho que, emocionado assistiu à história do seu pai representado em teatro no Largo do Eiró meu pai veio para aqui servir com 15 anos para a casa do Pereira e depois namorou com minha mãe e foi para a França com três filhos pequeninhos em 103 foi preso deu volta de Andaya bem 18 cadeias para Portugal e graças a Deus foi para a França outra vez em 104 o dia que fazia uma que foi preso tornou-lhe e graças a Deus criou seis filhos nunca fomos servir agora andando por um mundo como qualquer imigrante eu fiquei sempre em casa mas hoje o meu pai já não pode tenho 86 anos já tenho que andar com ela ao colo lavá-lo e vestí-lo e minhas irmãs mas felizmente ainda o tenho vivo não pode vir a fazer isto hoje aqui mas vim eu estou de satisfeito e não vou-me fazer isto muito contente com alegria choro mas estou muito contente para os participantes da peça teatral foi uma experiência única com vontade de repetir ontem atuei achei muito difícil e gostei muito treinámos mais ou menos muitos ensaios e acho que o público adorou e e fizemos bem que não tivemos nenhum erro falámos bem e tal o público adorou vem aqui um homem que trabalhava num teatro ele ele jurou por nós porque adorou tanto e deu-nos 20 horas de de troca portanto adorei e espero que continue a fazer mais teatros foi um pouco difícil ensaiar fui eu de personagem fui o burro o cão e dois cabritos e um cabrito e um pastor absolutamente sim não um de cada vez o que é que achaste foi difícil trabalhar não foi fácil trabalhar a primeira vez que fiz teatro está sim o que é que achaste a reação do público nova hoje aqui representamos uma história que até está no livro de pitões das unhas de Manuel Viegas Guerreiro é uma história verídica de uma pessoa aqui de pitões e retrata a situação que dos imigrantes nos anos 60 ele conta o seu relato pessoal da sua experiência pessoal da sua da imigração para a França que naquele tempo era feito de modo clandestino e nós de uma certa maneira tentamos homenageá-lo com esse teatro e também mostrar às pessoas o que é que as pessoas naquela época passavam para conseguir uma melhor vida no estrangeiro na França no caso e também ao mesmo tempo com a participação aqui do público infantil dos atores infantis juvenis fizeram também fizemos também aqui uma atuação de uma adaptação das obras de La Fontaine sobre o cabrito e o lobo o lobo e o cão e também no fim para dar assim um bocado de comédia uma obra de autoria do Abel Neves que retratava um senhor que era assim um bocado malandro com as mulheres e pronto foi assim um bocado para acabar o espetáculo com um bocadinho de comédia também e as crianças também demonstraram muito talento e portanto a festa vai continuar não sei até que horas mas está a correr muito bem espero que tenham gostado Todos os que assistiram à peça teatral com a prata da casa nesta noite gélida de agosto ficaram extremamente encantados com as histórias que por aqui se contaram Eu não sou daqui estou a morrer de frio eu sou bem do centro lá de perto de Fátima é a primeira vez que venho aqui a esta terra pitões das Júnias não é? É lindo demais eu quero vir cá num próximo ano com os meus pais mostrar-lhes esta terra que é maravilhosa como outras aldeias daqui da zona que são assim e então esta festa que está havendo aqui gostei muito é bom demais olha eu fiquei mesmo apaixonado eu virei cá mais vezes e gostei estou muito frio mas eu virei cá mais vezes gostei mesmo muito teatro gostei muito porque eu já fiz teatro também falei com os atores falei que isto dá trabalho a ensaiar gostaria num próximo ano quem sabe eu posso vir cá tentar lá representar sonhava com isso e quem sabe olha um dia vou também poder ajudar um bocadinho e participar nesta festa que é linda grande equipa grande equipa muito obrigado por esta noite grande noite obrigado e a gente não bebeu nada imagina se a gente bebesse eu gosto de estar de pitões eu venho de férias eu estou em Suíça vi também de férias mas está frio eu também gostei eu também gostei muito do teatro que fiz o Mateus e também encantou tenho 11 anos sou de cão de pitões e adorei o teatro e espero que para lá não aixa mais foram três dias com inúmeras atividades esta quarta edição do Fiandar de Contos em Pitões das Júnias atraindo muitos participantes e visitantes vindos de todo o país uns atraídos pelo Sertame outros pela curiosidade uma vez que nunca tinham participado em nada semelhante apesar do frio que se fez sentir um sarau diferente muito agradável onde a boa disposição o humor a animação e os contos tiveram em destaque uma iniciativa da Junta de Freguesia de Pitões com o intuito de dar continuidade a esta tradição ficou uma enorme vontade de todas as partes envolvidas em dar continuidade a esta iniciativa que tem sido pautada pelo sucesso ano após ano eu não quero viver isso para eu quero darte calor que eu só quero fazer isso ano eu não quero 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 Obrigado.